Falta de energia e dores do corpo. O que fazer? Na verdade, até mesmo pessoas mais jovens, seus 30 e poucos, 40 anos, estão queixando-se de que não estão mais rendendo como rendir. Ou pessoas com seus 50, 60 anos, que sempre foram muito ativas, ou até mesmo 70 anos, estão notando que não estão rendendo mais como precisavam e, além de tudo, estão com dores na musculatura, dores em articulações. Mas, obviamente, eu precisaria de um exame completo, dores na tua vitamina B12, a tua vitamina D, a tua tireoide, o teu cortisol sérico, uma série de coisas, hormônios tireoideanos, mas de uma forma bem genérica e algo que todos precisamos, eu vou dizer para vocês, você tem que repor após os 35 anos com a enzima Q10, no mínimo 100 miligramas por dia, de preferência após o almoço. Pessoas que têm problemas cardíacos, 200 miligramas por dia. Você sabe que a coenzima Q10, ela age diretamente na mitocôndria, que é uma organela que tem muitas células, que é responsável pela nossa energia, da produção do ATP. Outro grande detalhe, reposição de magnésio. Tem magnésio taurato, tem magnésio dimalato, que tem muita relação com as dores musculares, tem cloreto de magnésio, tem o magnésio PA, tem o magnésio quelado, mas você tem que repor o magnésio. Se você tem dores no corpo e musculares, eu digo para pensar no magnésio dimalato. Entre 400 a 1000 miligramas por dia, de preferência ao uso noturno após a última refeição. E a outra coisa é, tem que fazer atividade física. 30 minutos de caminhada por dia, ativa a tua circulação, faz a tua musculatura ficar com a tonicidade que precisa ter. E isso aí melhora toda a oxinação e as dores no corpo. E alguns pacientes, eu também recomendo que não tenham contraindicação, por exemplo, pessoas que não têm muito problema de azia, de refluxo, ou problema sério de hemorroidas. É interessante também a reposição com a cúrcuma, associado com a piperina, que é uma pimentinha preta, para aumentar a taxa de absorção da cúrcuma. Então, olha só, reposição de magnésio, reposição da cúrcuma e reposição da coenzima Q10. Isso vai te ajudar muito na energia associada com atividade física.